Ah, moleque doido Aê, vamo pegar um watchword agora, vamo ver se ela se comporta bem Vamo lá, uhul Ah, se comporta muito bem Então, então, então Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a peraí naquele pique E de primeira vista, uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Fechei com a Daniel Walker, vive bem ao seguinte De táxi, tá, com os parta é mais quente Eu sempre fui afim, mas hoje eu encontrei cidade Não deixou pra manhã, porque amanhã foi a cidade Salve, salve galerinha que acompanha o canal do Negueba Motovlog Vamo voltar com os vídeos aí no YouTube também Porque puta que pariu, meu computador deu problema E meu notebook deu problema, cara E meu notebook deu problema Eu vendi E agora eu comprei um computador E agora só falta eu colocar a internet nele Porque minha internet lá é wi-fi E eu preciso comprar uma placa de wireless É assim que fala aí, eu acho que é E... E... Então, no momento agora eu tô Eu tô só no... Só no Instagram, galera Gravando mais história no Instagram Então me segue lá Negueba 180 Motovlog Cês me seguem lá Quem me segue eu sigo de volta E é nóis E é nóis Eu tô sempre fazendo a história lá no Instagram É da hora É o dia todo Faço do meu dia a dia no serviço Faço trollagem com os manos É... Direto mesmo Pode me seguir lá No YouTube eu tô bem menos Tô... Tipo... Postando um... Três vídeos por mês Mais ou menos isso Puta que pariu Tem que voltar, mano Posso ficar... É muito tempo sem... Sem fazer edição Eu preciso... Craquear um programa Craquear um programa Pra fazer edição no computador Mas eu edito no celular também e dá certo É porque esses dias eu tô é... Eu tô é... Preguiçoso mesmo Esse é o meu mal Eu falei que eu tava de férias do... 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 Do YouTube Hahahaha Só tenho a agradecer a todos os inscritos novos aí rapaziada Muito obrigado a vocês aí que tão chegando aí Eu tô querendo fazer umas programação pra Daily Vlog Fazer uns Tele Vlog aí na cidade E... Então... Acompanha aí que... Breve terá... Vídeos novos e... A gente vai... Dar um pouco mais de prioridade ao... Ao YouTube aí porque... A gente tá mais no Instagram Mas me segue lá no Instagram também galera Segue lá no Instagram que... Pra ir... Pra ir de diversão o dia todo Passar no vermelhinho Nunca façam isso Nunca façam o que o Negueba faz Faço o que eu mando mas não faço o que eu faço Porque eu sou profissional E um profissional nunca vai mandar uma pessoa fazer alguma coisa errada Mas a gente faz A gente não manda mas a gente faz Então faço o que eu mando mas não faço o que eu faço Hahahaha Rapaziada ali da oficina Bicando quando eu vejo nós gravando e a chapéu faz barulho pra caralho Aonde eu faço a barulheira chama atenção Olha os malucos das oficinas já ficam bicando já Tipo... Quem é isso aí? Essa motinha aí Será que ela anda mesmo? Preparada e tal Porque aqui tem uma pá de maluco com moto preparada aí De vez em quando a gente faz uns peguinha aí Mas a minha motoca tá fraquinha tadinha A motoca tá precisando de uns ajustes Esse mês agora eu vou dar uns... Uma prioridade nela Estamos indo na casa de um brother ali rapaziada Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho só pra não ficar sem gravar e pra dar uma satisfação pra galera Mais uma vez eu vou dizer pra vocês Me segue lá no meu Instagram mano Me segue lá Segue lá que é diversão o dia todo Diversão o dia todo Tô chegando aqui na casa do mano Tô chegando no meu destino Tô saindo Tô saindo Vamos pular o quebra-mola de novo Não façam isso, hein Faço o que eu mando, mas não façam o que eu faço Segura, peguei Ah, moleque doido Vamos pegar um watchword agora Vamos ver se ela se comporta bem Vamos lá, uhul Ah, se comporta muito bem Ah, moleque doido Muito bem mesmo Aê, rapaziada Vendi minha BT Não posso mais fazer trilhas Mas eu tenho a minha NX, fi A adrenalina é uma só Acelerando é o que importa Passou um galho de mata aqui no meu braço Chega, arriscou Ah, que tesão, viu, rapaziada Que da hora Que gostoso Muito obrigado a você que assistiu Se inscreveu e compartilhou Eu vou ficando por aqui Falou, valeu Fuuuua